Tô com o Tiz e o Aridu Eu já tô a caminho com as fofinhas da Vagô Mas tô com o Tiz e o Aridu Essa cena é da Rocha ou versão a Senacu Diz agora porque eu tô a vendo o Insta Uma fila de mulatas e uma mista Comentários a chegar a teus niggas Essa banga é do momento meu niggas Tens que ver o people que tu convidaste Porque não dou bis em bandas Tu a chegar é melhor te organizares Porque eu tô com filha meu niggas Porque não queremos jazz Não queremos jazz Não queremos jazz Porque não queremos jazz 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 Porque não queremos jazz Não queremos jazz Não queremos jazz Não queremos jazz Obrigado.